Estamos chegando na trilha do Salto Yucumã. Vamos ver o que a gente vai achar desse lugar maravilhoso. Que dizem que é maravilhoso e que a gente não conhece. Em breve estaremos lá. Essa é a trilha, são 800 metros, já já estamos chegando no nosso destino. Já escutamos até o barulho do rio do Salto. Até breve. Já estamos se aproximando do Salto. É uma trilha que tem de 800 metros. E nós já estamos chegando. A gente já escuta o barulho da queda d'água do rio. Olha as borboletas, Fátima. Olha ali. Olha aí. Olha, como passou. Olha aí. Uma coisa rara que a gente não vê quase a borboleta. Essa é a minha companheirinha de viagem, de passeio. A gente está super ansioso de chegar no destino nosso, que é ver as cachoeiras. O Salto Yucumã. Em derrubadas no Rio Grande do Sul. Esse Salto fica no Rio Uruguai. Do outro lado aqui do rio é a Argentina. Nós estamos entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. Não vejo a hora de chegar lá, mas breve estamos lá. Estamos chegando. Barulho a gente já escuta. Estamos chegando. Estamos chegando. Escute o barulho da água. Tem até um banco para sentar. Tem um banquinho aqui para nós sentar. Tem um... Uma placa indicativa. Tem uns banquinhos para sentar. Se nós cansar, vamos sentar aqui. Sentei um pouquinho. Não? Aqui no parque vive uma espécie de aves. Olha que beleza. Olha a altura dessas matas. Assim, pela câmera, é difícil entender, dimensionar a altura disso aqui. A altura das árvores, né? Mas é uma coisa espetacular. 17.500 hectares de terras. Preservadíssimos. Muito lindo. A gente tem que se basear para essas bandeiras. Depois para sair. Está vendo? Lá de baixo para a gente saber onde está a trilha. Olha. Porque senão a gente não vai se localizar. Adequadamente. Chegando. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que espetáculo. Não vejo a hora de chegar mais pertinho. Aqui faz o que eu falo. Quando abre as comportas, daí isso aqui alaga tudo, ó. Olha aí. Puro pedra aqui, cara. Olha só. Olha só. Esse aqui fica tudo coberto de água quando abre as comportas. Esse é o motivo que tem dois dias por semana quando abre as comportas da usina de Chapecó. Esse aqui fica coberto de água. Então não tem como visitar. E o parque fica prejudicado que ninguém não vê nada. Daí fica uma lâmina de água. Isso deve ser também do enchente. Olha as vegetações. Olha aí. Bom, agora vamos primeiro, a gente vai chegar lá, vai visualizar. Depois eu vou fazer um vidinho pra vocês. Bem simples, mas eu vou procurar mostrar pra meus seguidores o que é esse lugar aqui. Olha aí. Olha aí. Ótimo de Deus. Que coisa mais linda. 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 Ah, é legal. E isso vai ser. Olha isso. Olha aí. E nós estamos lá do Brasileiro, do Rio Grande do Sul, do município de Beirubadas, e do outro lado, nessa mata que aparece no fundo, lá é um site nacional, eu souberdo, do país vizinho, a Argentina. Olha essas pedras! Olha essa pedra! Que espetáculo! Que coisa mais linda! Que lugar que Deus deixou para nós de presente! Que coisa mais espetacular! Esses, além que estão bem distantes, são amigas que nós encontramos lá do Rio Grande do Sul, da Santa Cruz do Sul, da nossa cidade. Olha os argentinos subindo! Olha os argentinos, tem permissão de subir! E nós, aqui do lado brasileiro, não! Não sei se é uma pessoa ligada à festa, à apresentação, não sei se falar, mas pode subir! Mas não precisamos subir não, esse lugar é tão bonito, que não precisa nada disso! Esse lugar é literalmente espetacular! Entre os cinco topos do mundo, que nós já visitamos, esse eu acho que fica em segundo, como a Catarata do Iguaçu é literalmente a número um! Um florzinho no meio das pedras aqui! Fátima Rouge! Esse lugar é muito maravilhoso! Obrigado, Deus, por ter que estar aqui! A Fátima fazendo um agradecimento à Mãe Natureza por esse lugar maravilhoso que Deus deixou para nós! Ela está agradecendo por esse lugar, para essa beleza tão linda, esse lugar tão lindo que ela deixou para nós, para nós apreciar! Obrigado, Deus, por ter que estar aqui! Obrigado, Deus, por ter que estar aqui! Mais a pra cima, começa as quedas d'água! Aqui tem uma bifurcação, ó! Da queda! 2 a 10 segundos... Da queda! E ainda... 5 segundos... Olha aí, adoramos esse lugar, esse lugar aqui vai ficar a nossa alma, vale a pena, muito, muito na visita. Agora a gente está se despedindo desse lugar maravilhoso, super recomendamos, esse lugar aqui é literalmente abençoado por Deus, é fantástico. A imagem aqui é uma coisa deslumbrante, a natureza é muito linda, não tem como não se apaixonar por um lugar aqui mesmo. Aqui está a Fátima, aqui nós somos nós, Fátima, e o teu tchau do Salto Yucumã? Tchau, tchau, eu venho mais pelo seu lugar, muito bonito. Olha aí, com essas imagens a gente vai encerrar o nosso passeio aqui no Salto Yucumã. Amigo que vai dar um tchau com vocês. Tchau galera, esse lugar é maravilhoso, até mais. Esse lugar é fantástico. Até breve. Até mais. Salto Yucumã, derrubada do Rio Grande do Sul, esse é o Rio Uruguai. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi. Obrigado por assistir.